Direto de Brasília, Política e Economia. O comentário de Gustavo Duvale. Nosso comentarista de Política e Economia, Gustavo Duvale, continua ainda, está no México, na cidade do México. E de lá ele fala com a gente, trazendo os números do PIB. Olá amigos, desculpem o barulho em volta, porque eu estou aqui na praça de Guanajuato, no México. Tem muitas pessoas transitando para lá e para cá, então eu sentei aqui para conversar com vocês. E o PIB? O PIB surpreendeu todo mundo, subindo 1,4% nesse segundo trimestre de 2024. Uma surpresa positiva, sem dúvida nenhuma, mas revelando algumas coisas ruins e outras coisas muito boas. Por exemplo, a formação bruta de capital fixo, ou seja, do investimento, foi o componente mais importante, com forte aumento de 2%. E isso, sem dúvida nenhuma, superou todas as expectativas do mercado, mesmo aquela mais alta e mais interessante. Até o governo foi surpreendido com esse aumento. Aumento, diga-se de passagem, que foi o maior por um trimestre desde 2013, ou seja, antes da recessão do governo Dilma. E como nós sabemos, tudo isso espalha pela economia. Teve um avanço em vários setores, como a indústria e os serviços, que estão sempre crescendo. A gente tem falado sobre isso aqui ao longo das nossas conversas diárias. Comparando o PIB desse segundo trimestre com o segundo trimestre de 2023, houve uma aceleração de 3,3%. E esse resultado não foi impulsionado pelo consumo das famílias e pelo consumo do governo, que são os itens, vamos dizer, que têm menos sustentabilidade ao longo do tempo. Vamos ver se continua. Tomara que continue o crescimento, a observarmos um crescimento dessa magnitude no segundo, no terceiro trimestre, para fazer com que o PIB brasileiro continue na faixa de 3%, como aconteceu nos últimos dois anos. Por hoje é só um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, 9 horas e 3 minutos e ainda falando sobre o PIB, vamos ver como que foi o anúncio do IBGE, que anunciou ontem, terça-feira, que a economia do Brasil cresceu 1,4% neste segundo trimestre. No segundo trimestre de 2024, o PIB do Brasil cresceu 1,4% frente ao primeiro trimestre do ano, na série com ajuste sazonal. O PIB representa o valor de tudo que é produzido na economia do país. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o resultado divulgado nesta terça-feira ficou acima das expectativas do mercado. Em nível setorial, a expansão foi liderada pela indústria, que teve alta de 1,8% face ao trimestre anterior, seguida pelos serviços com 1%. A agropecuária caiu 2,3%. Os dados mostram recuperação da economia após resultados próximos de zero nos dois últimos trimestres de 2023 e de 1% no primeiro trimestre de 2024. Na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, o PIB cresceu 3,3%. O IBGE também revisou o crescimento do primeiro trimestre para 1%, ante 0,8% divulgado anteriormente. É uma boa notícia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que repete que a economia terá um crescimento maior do que o previsto pelos especialistas. O índice de desemprego no Brasil caiu para 6,8% no trimestre móvel de maio a julho, uma redução de 1,1 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2023. Enquanto isso, a inflação subiu 0,38% em julho e atingiu 4,5% em 12 meses.